Eu fiquei pensando em um textão de abertura para a convidada de hoje. Pensei, procurei, procurei e não achei. Não achei, na verdade, nada por aí que vocês não soubessem sobre ela. Porque a vida dela é com a gente. Comigo, com você, que provavelmente nem é mais tão baixinho assim, mas já foi um dia. A vida dela há mais de 40 anos é compartilhada com o país inteiro. E durante todo esse tempo, ela fez questão de estar sempre à frente do seu tempo. Se reinventa, se desconstrói, erra, pede perdão, se renova e arrisca. Mas arrisca mesmo, de peito aberto e pé na porta. Claro, afinal de contas, ninguém chega onde ela chegou fazendo mais do mesmo. Muito pelo contrário. Sonhou e deixou a gente sonhar. Cantou e fez a gente dançar. Voou e mandou a gente embarcar. As conquistas dela têm a altura que só um foguete alcança, verdade. Mas foi de nave que ela decolou de vez para ganhar esse mundão. Aos 16 começou, aos 20 engrenou, aos 30 consolidou. E talvez a partir dos 40, entendeu de vez a potência que tinha para jogar mais ainda o holofote dela em quem precisa. Ou nas causas que precisam. Fala sobre crianças com autoridade de quem é mãe de uma, sim. Mas que já nasceu com milhares de irmãos mais velhos, todos baixinhos. Fala de animais com o conhecimento de quem tem Doralice como companhia fiel e leal. Fala de envelhecimento com a beleza de quem sabe direitinho que idade é só um número. E que a alma mesmo, que é o que importa, essa não faz aniversário. Ah, e com a vitalidade de quem comemora 60 anos em cruzeiro, hein? Eu fui, eu tava. Aconteceu. Eu tava também, gente, uma vez na casa dela, porque eu precisava conversar com alguém sobre carreira e seguranças e próximos passos. E ela me recebeu. Eu nem acreditei. E hoje, eu acredito menos ainda que é ela que tá aqui, na minha casa. E eu vou lá na porta receber, então, o Xuxa Meneghel pra ficar um tempinho em pé comigo. Bora lá. Vou sair daqui com Deus. Calma, calma, calma. Tem isso? Perfeito! Aê! Mentira. Por favor. Já! Ah, não! Não, tu não vai me ganhar. Oi, você tá bem? Tá bom. Tá bom. Tá, aqui, aqui, ela... Você não vai mexer em nada, já tá gravando. Abre, tá aí, Xuxa. Obrigada. Aperta aqui. Pode fazer. A autenticação falhou. Ixa! Quem é? Alguém aqui que não estão querendo deixar entrar, porque a cara não tá conhecida. Mas a voz eu tô reconhecendo, não é possível. Não acredita. Olha só, olha só. Quer ver? Eu aperto aqui, Paula. A autenticação... Pelo amor de... Tira esse port... O que que é isso? Quem instalou esse negócio? A minha casa, gente. Não é possível. Oi. Deixa eu ver. Tá te aboixando? Deixa eu ver. Você se entende, né? Bem-vindo, pode... Olha, gente, ela tá dando zoom. A única pessoa que deu um zoom na câmera. Deixa eu ver aqui. Vira pra gente, ó. Vira aqui pra... Assim, vem. Vamos ver essa luz aqui, ó. Nós duas juntas. Ai, que romântico! Obrigada. Verdade. Deixa eu ver eu mostrar a todo mundo. Hoje é geral. É geral. Ó, vocês acham que não tem ninguém, ó, que a gente tá fazendo aqui só nós? É que, na verdade, eu peço pro convidado ajudar porque, né, porque o cinegrafista hoje tá caro. Então, quem vem tem que trabalhar um pouco. Xuxa, muito obrigada por você tá aqui. Você sabe como... Imagina, você sabe como é especial a sua presença em qualquer lugar, mas pra mim, principalmente, porque eu te admiro, eu te amo muito. Você mora aqui, gostoso. Olha só. Novíssima casa. Por isso que eu quis estrear com esse projeto. Um especial pro canal. E aí, o que eu pensei em fazer? Pô, né, tô com o canal, tô numa nova fase da minha vida, me jogando em vários projetos. E aí, falei, ah, vou criar um programa no meu canal pra bater papo com as pessoas que eu gosto. Aí, falei, ah, vou fazer uma coisa diferente. De frente com não sei quem já tem. Sentar que já tem, de cós já tem. De lá, de lá. De em pé, tá bom. Deixa eu ver, tá confortável pra ficar em pé? Toma, eu posso tirar o sapato também. E aí, eu pensei também em mostrar um lado dos meus convidados que o Brasil não conhece muito. Acho que as coisas vão acontecer aqui, você ainda não passou. Mesmo com toda a sua extensa carreira, você ainda não viveu isso. Eu quero ver se você é focada. Em que? Focada em que? Em qualquer área da sua vida. Se você tem memória boa... Memória depende do que também. Você perguntar assim, almoçou o que ontem? Ah, sei, com certeza. Sabe? Sei. O quê? Eu comi salada... E agilidade? Pensar rápido, tempo de raciocínio? Não, isso eu sou. Tá de boa. Tá de boa. Então, vamos andar muito bem. Perfeito. A primeira parada nossa aqui é só lançar essa bola ali. Só pra eu ver o que eu vou enfrentar pela frente, que tipo de desafio eu vou fazer pra você. Uma só. Vamos ver. Xuxa na minha casa jogando basquete. Xupa Brasil. Ih, eu tenho pose aí. Deixa eu guardar de novo agora. Pera aí. É dessas. É focada e determinada. Ok, mais uma. Vai lá. Quase. Se você daqui com o meu... Com certeza. Vocês estão com tempo, gente? A próxima convidada é Giovanna e o Benk. Ela mora aqui do lado. Ela pode esperar. Quase. Tá quase. Tá quase. É isso aí. Quanto tempo? Tudo bem? Não tem problema não. Vamos aqui. Com você, amor. Você que manda. Se quiser dormir aqui em casa... Agora eu quero que você acerte. Agora você vai acertar. Joga mais alto do que pra frente. O movimento é esse. Tá certinho. Eu quero, posso, eu consigo. Então bora. Você. Você contra o mundo. Levanta essa cabeça, senão coroa cai. Vambora. Ó. Forra. Vai. Minha rainha. Vambora. Aê. Palmas, Brasil. É nossa rainha. Eu falei. Eu falei. Quantos contas? Quantos contas? Cinco? Eu vi duas. Tá aqui. Obrigada. De nada. Ai, graças a Deus. Então, Xuxa, depois dessa maravilha, eu vou dizer uma coisa. Ninguém veio aqui e acertou essa sexta. Ah, tá brincando. Eu tô falando sério. Ninguém. Porque eles desistem? Eles desistem. Eles cansam. Aqui eu digo que o basquete separa os cacos dos inteiros, dos adultos e das crianças. Mas a pergunta é, depois disso tudo, você tá preparada pra ficar em pé comigo? Claro, óbvio. Oi? Olha, tem eu aqui, tem Júlio, tem Paquitas. Olha. Gente, me conta aí esse cantinho que você fez aqui. O que é isso? Oi, Missa Chita. Aham. Temos aqui ícones, itens e símbolos da sua história, seus amores, sua vida. E temos aqui, Xuxa, o troféu do Em Pé com o Fernando Aventil. Pra eu ganhar, o que eu tenho que fazer? Como é que funciona? O troféu, ele tá assim, mas ele vai ser preenchido por você, de acordo com o seu desempenho. Mandou muito bem na agilidade? Destrava o ícone da agilidade. Mandou muito bem no foco? Vai levar o troféu com o ícone do foco. Mandou bem na memória? Se não, pode estar vazio também. Exato. Vai levar com o ícone da memória. Beleza? Então, essa é a nossa brincadeira. Vamos ver como vai o seu troféu pra casa. Eu sou gentil, mas eu tenho que cumprir as gêneras. Ele começa vazio, tá? E a gente vai começar as dinâmicas. Você tem paciência? Não, não, não. Tira pra mim, por favor, aqui. Deu um nó nesse negócio, você acredita? Eu não tenho paciência. Não é força, não é jeito. Já? Ela tá indo com a força. Depois a gente compra outro. Ainda não. Uma coisa que eu não tenho é paciência. Tá bom, tudo bem. Mas não tem paciência com o que, exatamente? Com nada. Na vida toda? Não tem? Não. Sou a Ariana. É verdade, a Ariana. Como é que era a blusa da sobrancelha, gente? É, quando eu levanto uma sobrancelha. Eu levanto a sobrancelha. Cuidado que ela tá puta. É uma só? É uma só. É uma só. Então, gente, se levantar a sobrancelha, a gente dá o corte, acabou. Tá bom? Esse é o nosso código. Muito bem. Sem problema. E você sabe? Não, também não. Por que você deu pra mim se você não sabe? É só um teste mesmo. É só pra saber. Deixa eu passar só por aqui, porque... Tá sofrendo, a gente sabe muito. Aqui, aqui não vai ver. Não, não. Não. Todo mundo sabe, né? A vida, a carreira, a construção de tudo. A gente, todos os lugares que você vai, se eu falo a sobra, eu não quero bater no sinal. Quero só uma coisa que chamou muita atenção, que eu queria dividir agora com o Brasil. Que eu tive o privilégio de uma vez ir na sua casa. Um momento que eu tava muito perdida, insegura, querendo conselhos de próximos passos ou do que eu tava fazendo. E você me recebeu do nadão, sem me conhecer, sem nada, sem saber nada. Falei, não, vem aqui, vamos conversar. Falei, gente, vou chegar lá. É um golpe. Quando eu cheguei, não foi um golpe. Realmente, ela me recebeu, conversou comigo. E me contou muito da vida dela, que eu não sabia. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que toda a criação do seu universo, principalmente nave, os elementos que você usava, você ajudou a construir aquilo e deu as ideias porque você queria. Vamos falar do show da Xuxa, por exemplo. A minha vontade era ter uma nave, porque eu tinha uma pessoa que eu gostava aqui no Rio, que era um cara que falava, Capitão Asa, chamando a Terra. E ele ficava como se eu tivesse com capacete tal numa nave inexistente. E eu quis criar essa nave na minha cabeça. E como eu via muito desenho animado, eu via Penélope Charmosa. Então, numa corrida maluca, ela tinha aquele carro com bocas e todo rosa. Eu falei, eu quero isso. E eu vou falar beijinho, beijinho e tal. Mas aonde? Eu vou falar beijinho, beijinho? Como assim? É a frente do tempo. Eu quero beijinho, beijinho. Eu quero nave. Do nada. As Paquitas, fui eu que criei tanto o nome como a ideia da roupa, que foi minha mãe que ajudou a fazer as primeiras roupas e tudo. Aí eu falei para o Maurício de Souza, ele me mandou uma pessoa e eu falei para ele o que eu queria nesse cenário. E ele me ajudou a desenhar, assim, na minha mesa mesmo, lá de casa. E eu falava, olha, Xuxa significa arco-íris bonito em japonês. Me falaram que chá era bonito e chú era arco-íris. Então, eu quero coisa com arco-íris. Eu quero uma boca, que eu quero falar beijinho, beijinho, tchau, tchau. Eu quero um sol, porque eu quero dizer bom dia. E ele foi criando, foi fazendo as coisas. Eu fui pintando com ele. Quando eu levei para o Boni, que o Boni me mostrou já mais os outros dois cenários, que não era nem tão bonito, e aí eu falei assim, olha, eu tenho esse daqui. Quando eu fiz assim o Boni, eu fiz, nossa, tão colorido, bonito isso. Gostei. Eu falei, gostou? Então, dá ok. Agora, da onde vinha, eu não pensava, tipo assim, ah, vai falar beijinho, beijinho, tchau, tchau, e vai ser um meme, vai ser legal, vai ser um bordão, vai ser bacana. Eu só queria falar, paquita, chiquita, depois eu falei, ah, agora eu preciso de mais paquitas para poder me acompanhar. Então, ficou paquita, chiquita, pituxa, aí catuxa. Depois a gente ficamos as itas, as pequenininhas. Então, paquitita, pituxita, catuxita e as roupas. Eu via muita coisa do Michael Jackson, eu via muita coisa dos soldados da Inglaterra. Então, eu começava a desenhar junto com os desenhistas que tem até hoje comigo. Quem chega onde você chegou sem arriscar? Porque você nunca fez mais do mesmo. Por mais que você errasse ou se frustrasse com alguma ideia ou com algum sonho, o negócio é arriscar. Essa sua capacidade e coragem de arriscar diz muito para muita gente. Por exemplo, eu tenho muito orgulho de algumas coisas que eu fiz sem saber que eu estava fazendo. Por exemplo, a coisa de inclusão, que as pessoas nem falavam. Eu comecei a falar na língua dos sinais, que eu fui criada com surdo e mudo. E aí eu quis levar isso para o programa. Então, a música abecedária, eu comecei a fazer o ABCD e tal. E hoje eu vejo muita gente falando sobre isso. Eu fui a primeira mesmo a colocar uma pessoa do lado fazendo a língua dos sinais, Libras, na hora que eu jogava as cartinhas para cima. Isso nem existia, essa janelinha, nem existia isso. E eu não fiz pensando assim, ah, eu vou fazer porque agora as pessoas vão me imitar, eu vou fazer isso porque ela... Fazia. Eu sentia vontade, fazia, sabe? E a Globo sempre me apoiou, sempre abriu, tipo, o que ela fizer, deixa, entendeu? Deixa rolar. O máximo que pode acontecer, aquilo pode não dar certo. Então, Xuxa, você já deu uma olhada no cenário, não deu? Já, peraí, peraí. Isso, deu uma olhada. Você disse que tem memória boa para algumas coisas, tá? Então, com certeza, para isso você vai ter. Não sei, não pode ser. Tudo certo? Tá. Então, beleza. Eu vou apagar a luz aqui, virado lá para a parede, você vai me responder três perguntinhas sobre o cenário que você acabou de ver. Eu quero três momentos da sua vida que tem aqui em registros nesse cenário. É, eu com a Sasha, eu na nave e eu com o Ju. Ok. Eu quero um disco que tem aqui seu, exatamente o que é. Show da Xuxa 2. E eu quero um ícone de esporte que tem aqui nesse cenário. É, uma bola de vôlei. Isso, meu Deus, a rainha tem muita memória além de tudo. Falou que tem mais ou menos para certos momentos, mas gabaritou? Poxa, se eu faço um programa para criança, não importa. A diferença da criança, o quanto diferente ela é, entendeu? E eu acho que isso valeu para uma série de coisas, que hoje eu ouço muita gente falando assim, nossa, você me deu força para ser quem eu sou. Muitas vezes eu até pergunto para as mães que estão do lado dessas pessoas, dizendo, ah, você ajudou a criar meu filho. Eu falo, mas eu criei bem, sabe? Porque eu fico... Sim. Eu fico... Tem mais responsabilidade aí. Não é? Óbvio, lógico. Imagina, chega lá um alducado, um birrento, pelo amor de Deus. Pois é. Se for bem, é mérito seu. Se não for, é a culpa da mãe. Porque eu vejo muitas coisas que aconteciam nos anos 80, não que eu fazia, que o mundo fazia, que hoje eu tenho um pouco de vergonha. Óbvio. Poxa. Já viu esse meme? Pô, logo na minha vez de ser mãe, não pode gritar, não pode chinelo, não pode McDonald's, não pode batata frita, não pode... Na minha vez, pô, antes podia tudo, agora não pode nada. É, é verdade. É tipo isso. É isso. É isso. Poxa tudo. E eu fazia coisas que hoje eu falo, caramba, como é que deixava essa louca fazer essas coisas todas, né? Mas não era eu, era o mundo todo fazia isso. Os repórteres eram assim, a novela era assim, os filmes eram assim. Então, eu acho que vale a pena também as pessoas falarem que, na medida do possível, até que eu errei pouco, são erros assim que a gente fala que são erros gritantes, né? Tinha coisas que, por exemplo, eu chamava algumas crianças, atenção de umas crianças, sem nenhum tato, sabe? Tipo, sei lá, eu falava, essa coisa do senta lá, Cláudia, mas uma menina que era mais gordinha, que eu falava, come muita batata... Mas isso pega o seu pé até hoje? Eu pego. Te cobra, você se cobra, entendi. Eu acho que é uma coisa que eu não gostaria que fizesse isso com a minha filha, porque que eu fiz isso com a filha de alguém? Não tem espaço mais pra isso. Não tem. Não tem mais. Qual a informação que a gente recebeu, não tem. Não tem espaço, não tem desculpa, não tem mais brecha pra fazer essas coisas. O trabalho que eu venho a fazer futuramente também não tem espaço. O que eu tô me colocando também no lugar, que eu fiz, porque não justifica, mas é porque todo mundo fazia. Todo mundo falava. Tanto é que não era cortado, eu não era chamada atenção. Pelo contrário. A vida continuava, seguia normal. Continuava, seguia normal. Normalmente. Essa era a palavra. Era normalizado uma coisa que hoje a gente não pode normalizar um tipo de fala, um tipo de ação. A gente vem dessa época onde muita coisa errada era bacana. Era engraçado, era legal, era bacana, era divertido. Mas eu acho que a sacada hoje é isso, né? Assim, enquanto há vida, há tempo pra mudar e pra aprender. Pior do que fazer antigamente é continuar fazendo hoje quando não é mais permitido, né? Não é mais tolerado isso. Por exemplo, eu fui convidada pra fazer de novo um XSPB. O XSPB 14. Pela minha ex-casa. São livre. Tô hiper feliz. Eu quero estudar muito antes de qualquer coisa. Eu quero botar um... Isso que é legal. É isso. Eu quero botar um... É a vontade de ser atual. Entendeu? Eu quero botar uma neurocientista pra me ajudar a ver quais são as cores que a gente pode botar, qual é o tipo de linguagem que a gente tem que botar. Eu comecei com 20 anos e hoje eu tô com 61 anos. Eu não me permito mais errar. Não esses erros, né? Esses erros não. Pode ser outros erros. Novos erros. Novos erros que eu não gostaria nem de ter. Sim. Porque eu já errei, eu já aprendi, eu já fiz tanta coisa e o que eu quero cada vez fazer é o melhor, entendeu? Agora, pra conseguir o que você conseguiu em tantos anos de carreira, não pode ser uma pessoa que não tem foco, né? Então eu pedi pra você botar esse fone e vou falar uma frase pra você, você não vai estar ouvindo, mas você tem que fazer a leitura labial do que eu tô te falando, tá? Você fala com a voz. Então você pode ficar ali, ó. Vamos ver agora o fofoco de Xuxa, se ela consegue se concentrar ouvindo o que ela vai ouvir. Eu nem sei se hoje é dia de poesia, mas tanto faz, o que eu vou dizer, todo mundo já sabia. Você é minha gostosa, encaixa da minha alma, meu caminho, meu lar, refúgio que me acalma. Quando eu adormeço, você é o sonho, no programa A Fantasia, em pé, com Fernanda. Quando sempre te quenando mais, decorando seu corpo, esperando sua medida certa. Tá tudo muito legal? Você que tão apaixonado deixou quando moça. Não. Pô, ele tá falando um monte de sacanagem que eu ouvi. Eu só penso em te ver como eu quero sempre que tudo, tudo que eu vou achar, e que você, tudo que você precisar, pra cá, te amo e fim de conversa, disse, nem precisava falar. Pô, um monte de coisa. Esse amor já fala por si. Amor com pegada. Você me traz tanta rima, mas tanta rima, que nem caberia aqui. Te amo, chuchuca. Te amo, chuchuca. Terminou agora? Gente, eu achei que era uma coisa... Você ficou pegada com não sei o que, agora, e aí eu vou ficar, ah, corinjela, aqui, ó. Eu aqui, Fernanda, pegada. Quase que ela falou, eu aqui tô dando pegada na Fernanda Gentil, foi quase que ela falou. Gente, eu crente que era um homem puro. Tu não sabe o que que é esse homem. O que que ele é, então? Qual é a personalidade, assim? Ele é tarado. É tarado. Ele é tarado. Tarado? Ele fala mesmo? Ele fala. Ele fala e ele faz. Por ele, ele faria muito mais. É porque, como a minha profissão não deixa... As agendas não batem. Não, a minha profissão, ele até fala, é que bom que você tenha essa profissão, porque se dependesse de mim, ele... Gente... Ele tá me apresentando um mundo que eu não conheço. Você jura? Vocês estão juntos há quanto tempo? Doze anos. Foi no dia 12 de 12 de 2012. E você descobre essas coisas com ele também? Tô tentando, mas... É perigoso, porque se eu dissesse, vamos, vamos, vamos... Eu tenho que meio que falar, peraí, mas vamos, como? Como aqui? Como assim? Assim, peraí, assim, na cara dura, cara lavada. Entendi. Mas você fica mais presa nesses momentos do que ele? Não, 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 não fico, não. Não fico, não. Eu fico com um pouco mais de medo, mas não fico presa. Entendi. Porque eu falei pra ele que depois dos meus 60 anos eu queria fazer muita coisa que eu não fiz. Falava pra ele, ah, eu quero fazer coisa que eu não fiz, quero conhecer lugares que eu não conhecia, eu quero viver coisas que eu não vivia. E ele fala, vamos, 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 vamos. Só que depois ele começa, nossa, mas tem brasileiro em tudo que é lugar, né? E tem argentino em tudo que é lugar, e tem gente que conhece em tudo que é lugar, e tem... Nossa, a gente foi em algo... Agora mesmo aqui, eu entrando aqui assim no escuro, carro com vidro escuro, toda a pessoa só xuxa, ele fica muito chateado, porque ele fala, as pessoas conhecem no vidro escuro. Como é que as pessoas conhecem? Não tem escapatória. Mas se quiser ir pra um lugar pra fazer alguma coisa, é onde que você pensa? Ah, a gente vai descobrir, daí eu te falo. Você não conta. Agora eu fui curiosa, eu tô até com o Fernando Júlio, coitado. Uma vez eu saí com ele de moto, né, de moto, se tapado, e eu de costas agarrada nele, indo pra praia, e a pessoa, oi xuxa, e ele, não, não pode ser, ele parou. Eu falei, não, o que que a pessoa tá vendo que... Não é possível. Eu falei, é o corpo, sei lá, não sei, cara, eu não sei te dizer. Mas ele é parceirão mesmo? Ele é parceirão. Vocês se dão muito bem? Muito. E eu li que vocês... É o ogro, né, mas é muito... É o ogro, mas é romântico. Ele, a parte romântica, ele me chama de alemãzinha, que eu não choro, não sei o que, mas... Você? Ele é um ogro romântico. Se existe isso, é ele. Você não chora? Com ele, com essas coisinhas de... Não, por exemplo, se eu vejo algum filme, vai, com ele, se tem algum filme, com criança, me faz chorar. Tá. Mas é difícil. Eu não sei se é porque eu tive a Marlene como um diretor, que tudo que ela dizia que quando eu chorava dava ibope, aí eu aprendi a segurar, aí eu não choro. Ele não, ele tá vendo o enrolado, o desenho animado, ele chora. Ah, ele é realmente um ogro romântico e sensível. É. Entendi. Difícil, né? É difícil. É difícil, mas ele é. Que máximo. E aí eu li uma vez que você... Itarado. Itarado. Perfeito, agora fechou o perfil. É isso. É, em decifrava de julho, agora soubemos isso. E eu queria saber, vocês se encontraram em uma mãe da vida, depois passaram vários anos, e aí vocês se encontraram de novo pra ficar junto. Aí quando eu tinha mais ou menos 24, 25 anos, ele foi no programa, no show da Xuxa, ele sempre ia no programa, e eu dava em cima dele. Descaradamente mesmo? Não, descaradamente. Consciente. Eu falava, você namoraria uma fã? Ele dizia, sim, por que não? Eu falava, eu sou só fã. Ah, assim mesmo? Assim. Que loucura, e não rolou? E ficava roxa, ficava vermelha, e ele não falava nada, não fazia nada. Enfim. Ah, é. Frio. Nada de um dia sensível. Eu acho que ele tinha uma namorada, e aí não queriam que ele dissesse que ele tinha uma namorada. Quando ele separou da namorada, ele veio pra falar comigo, e daí eu já tava namorando o Ayrton. Aí, deu um gap de quantos anos? Ah, quase 25 anos, sem a gente se ver. Xim, sem se ver? Sem se ver, sem falar. Sem cruzar nada. E aí encontraram onde? Foi no programa de novo, foram fazer Memória X, eu tava com 49 anos, ou seja, foram 24 anos sem se ver. Aí a gente se reencontrou, aí ele pediu o telefone, e eu tinha mudado o telefone naquele momento, de verdade, e aí eu falei pra ele, mas me dá teu telefone. E aí eu botei no jeans, fui pra casa, e tinha um cara muito jovenzinho na época que tava dando em cima de mim. E me lembrei que uma pessoa chegou pra mim, que foi a Ana, que trabalhava comigo, ela disse assim, não liga pra esses caras não, liga pra esse cara aqui, que ele, esse cara é homem. E botou o telefone no meu jeans. Aí eu fui procurar, e achei o telefone, liguei pra ele, Fê, ele tava com a filha dele. E aí eu fui falar, oi, posso falar contigo? Ele falou, posso falar com você depois que eu tô com a minha filha tomando um sorvete? Ganhou, ganhou, ganhou! Falou, é esse! Com certeza, pode! Com certeza, que maravilhoso! Pronto, não precisou não mais nada. Foi isso. Na hora! O que é ele? Claro que você pode falar comigo depois. Ele falou, é que eu tô com a minha filha aqui, e hoje é o dia de ficar com ela, tá, eu tô tomando sorvete. Pare o mundo, hoje é o dia da filha dele. Aí eu falei, puxa vida, pra mim, o meu mundo, eu paro pra ficar com a minha filha, ele vai entender o dia que eu chegar pra ele e falar qualquer coisa. Não, os valores e princípios que esse homem tem pra largar a Xuxa, ou qualquer mulher, pra ficar com a filha do mundo tomando sorvete. Aí eu falei, não, se ele é um bom pai, ele é um bom homem. Com certeza. Foi, é o cara que eu quero conhecer, pelo menos. Aí eu falei pra ele, você bebe, você fuma? Aí ele falou, não, eu parei de beber e de fumar, tem 4, 5 anos mais ou menos comer carne, faço yoga e tal, porque... E eu falei, então, ele já tava se preparando pra mim, 4, 5 anos, sem beber, sem fumar, sem comer carne. Aí eu falei pra ele, antes de qualquer coisa... Adiótico, eu falei. Fala. Ai, meu pai, eu não acredito que eu ia falar isso. Pode falar, tem ninguém vendo, tá tranquilo. Não acredito, cara. Eu falei assim pra ele, como é que é o material de construção, uma coisa assim que eu... Que? Ai, ridículo, porque eu não queria escrever uma sacanagem. Então, eu falei alguma coisa, tipo, com dupla personagem, dupla sentido. Material de construção. Tipo, é, como é que é o teu material de construção? Ah, entendi. Como é que é o seu cimento? Isso. Entendi. Ele é mole, ele é duro, já tá batido ou não. Isso. Perfeito, cara. Eu entendo. Eu ainda lembro dessas coisas. Entendi. Aí ele mandou uma foto. No jeans. Mas desde sempre, já, tarado. Ele mandou uma foto, assim, dirigindo. Do cimento já. No jeans. E eu falei, uau. Quando é que a gente vai se ver? Agora sim. Vamos, 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 vamos encontrar. Aí a gente se viu, já, já, já se pegou. Não. Não te viu por causa da filha estar tomando cerveja. Já começou bem. Depois, na conta do material de construção, porra, o prédio construído, não. Pesado. Porra, é bem rústico. Um cerce pesado. Tem peito, né, o negócio. Próximo desafio é o seguinte. Eu vou pegar o tablet e vou mostrar um vídeo da sua vida, tá? Tá. Você vai saber melhor do que ninguém. Na hora que eu der o pausa, você tem que só dizer o que acontece na sequência. Tá bom. Esse momento aqui marcou todos nós. Maravilhoso. Sachinha. O que eu sempre falo pra ela é que ela é o meu orgulho, cara. É muito orgulho num... Mas é... Ué. O que você compra dessa declaração que você vai falando pra ela? O que você fala a partir daí? Ah, eu falo... Eu sempre falo pra ela que ela é o orgulho da minha vida. Todos os dias eu digo isso pra ela. E a Sacha faz o quê? Ai, ela fala, não posso chorar, mãe. Uma coisa assim. Como é que fala agora? É... Como é que fala agora? O que que eu falo? Ai, meu Deus! É que, sabe, existe uma coisa entre eu e ela que é... Na realidade, o pai dela brincava quando ela era pequenininha. Quando ela vinha pra dar um beijo nele e tal. E aí ele queria mais beijos. E ela... Leonina, ela dava a hora que ela queria e tal. Aí ele falava assim, Ai, papai do céu, eu pedi tanto uma menina que me abraçasse, que me beijasse, que fizesse isso e tal. E ela dizia assim pra mim, Poxa vida, mãe. Eu não sou do jeito que meu pai queria. Aí eu falei... Quantos anos isso? Isso é um cotoquinho. Era uma brincadeira dele. Sim, mas ela tinha essa leitura já. Bateu mal pra ela. E aí ela falou assim, E pra você? Eu falei, eu sempre sonhei com você do jeito que você é. Do jeito que... E agora, de um tempo pra cá, eu falo assim, Eu sonhava com você desse jeito, Só que você superou. Porque ela superou as coisas. Porque ela realmente me enche de orgulho cada dia. Então, o que eu quis dizer pra ela é que quando ela era pequena, Ela era do jeito que eu tinha sonhado. Mas, na realidade, agora, ela grande, Ela superou a minha expectativa, entendeu? Porque ela é um orgulho só. Toda hora, às vezes, eu mando pra ela só, Bom dia, meu orgulho. Sabe? Porque ela me enche de orgulho. E todas as áreas? Como todas. Mulher, como esposa, profissional, filha. Todas, todas. Aí, pra não dizer que eu não passei alguma fase ruim com ela, Eu fui na adolescência. Entre os 16 e os 7 anos, Eu falava assim, coisa pra ela. Tipo assim, Ah, coisa boba. Tipo, você vai estudar não sei aonde. Ela dizia, você quer que eu estude, tipo, em Nova York? Aí, é lá que você quer, então pra lá eu não vou. Mentira. Teve essa fase, então, né? Teve essa fase. De respondona pra confrontar. É, mas ela acabou estudando em Nova York e até hoje ela falou, Você me desculpa aquela fase que eu passei, que eu falava, eu não sei porquê. E a gente sabe porquê. Quando você é adolescente, você quer, não é ir contra tua mãe, teu pai, É contra o teu mundo. Você quer testar as coisas, né? E as pessoas. Você vai contra o teu mundo. E eu fazia parte muito desse mundo. Ela era meu mundo e eu, e eu era o mundinho dela. Então, ela queria ir contra mim naquele momento. Mas, passou. Graças a Deus e foi rápido. E como você lidou com isso? Porque assim, você é essa pessoa, né? Você sempre fala, até brincando, às vezes com bastante leveza, Que não tem paciência, que é a Ariana, que fica brava assim, né? Tem seus momentos. E com uma adolescente em casa, vivendo tudo que vocês viveram, Que nunca foi só, quer dizer, algumas vezes imagino que sim, Mas, na maioria das vezes, você teve que dividir com um país tudo que estava acontecendo. Como é que você encarava isso com ela? Tinha medo dela, sei lá, dar petir na rua? Ou, para o país todo, aparecer uma menina mimada? Eu mimava o filho dos outros. Obviamente, mimia minha filha. Então, chamar ela de mimada, para mim, era normal. Só que ela não era. Eu estraguei ela, mas ela não ficou estragada. Ela aceitou. Ela ficou numa boa. Tanto é que, às vezes, ela falava assim para mim, O que você está comendo? E eu falava assim, tipo chocolate. Posso comer? Eu falei, pode. Ela falava, não, mãe, você tem que falar. Você já jantou? Se você não jantou... Gente! Eu falava, se você já sabe o que você está perguntando. Ela falou, porque você tem que dizer isso? Eu falei, não. Se você já sabe e quer comer a sobremesa antes, Sem problema nenhum para mim. Um dia, você comer a sobremesa trocada ou errada, Para mim, não tem problema. Se você quiser. Eu acho que o mais importante é você querer. Aí ela, por que você diz isso? Eu falei, porque eu respeito a tua vontade. Se a tua vontade é hoje, Você comer a sobremesa primeiro, Para mim, tudo bem. Então, eu sempre botei a vontade dela. Eu sempre respeitei o espaço dela. Desde cotoquinho, cotoquinho. Mas cotoquinho, ela nem falava. Fê, ela nem falava. Tem dia que você estava respeitando. Eu batia na porta e dizia, Ninguém pode entrar no seu quarto sem bater, Sem você dizer que pode entrar. Tanto é que ela nem falava. Às vezes, ela fazia, não. Para as pessoas que ela não queria que entrasse. Porque eu acho que as pessoas sempre tiveram que respeitar o espaço dela. E eu fiz isso para ela ver que o mundo tinha que ser assim, Entendeu? Com ela também. Então, porque eu achei que as pessoas iriam cobrar muito dela, Iriam falar coisas. E eu acho que isso foi feito, sim. E ainda é feito. Mas a minha filha, ela é tão... Ela escolheu vir já como minha filha. Então, ela já sabe. Ela responde. Última vez, agora, alguém fez uma pergunta para ela. Ela falou, ah, você, sei lá, já nasceu famosa. Como é que é isso? Ela falou, eu sei, eu já nasci famosa. Foi bacana, mas eu trilhei a minha história, a minha vida. E tem muito mais ainda para mostrar. E é isso. Você treina com ela respostas? Ou você prepara para essas coisas que ela vai inevitavelmente ter que encarar? Nada. Nada. Ela é dessas. É dela. Safa, ensabuada quando tem que ser. É dela. Sagaz. Eu acredito que, muitas vezes, ela está muito mais preparada do que eu para essas histórias que eu já tenho na minha vida. Isso daí. Ela já está preparada. Ela é muito mais safa. Ela é muito mais inteligente, sabe? Muito mais. A gente tem uma geração, né? A internet o tempo todo. Esses estímulos tontos. Ou é dela mesmo? Eu acho que é dela mesmo. Que loucura, cara. Que bom, né? Muito, muito, muito. E ela falou o tempo todo assim, mãe, eu quero criar minha filha, o meu filho como você me criou. E eu falo assim, eu não sei se você vai ter tanta sorte como eu tive. Porque eu, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que eu tenho uma filha muito, muito preparada para tudo isso, sabe? Quando eu era pequena, eu chegava no lugar, eu beijava as pessoas e ela vinha falando. Ela olhava atrás e me dizia, eu só falo, você sai beijando todo mundo, porque você é dessas, mas eu só falo, tá? Gente, faz o que você quiser. Muita personalidade, né, cara? Eu falei, você faz o que você quiser, Sasha. Que massa. E deixou ela à vontade mesmo. Eu nunca falei para ela, você tem que falar isso, você tem que fazer isso. Eu lembro uma vez que a gente estava conversando, que você deu outro exemplo bem parecido com esse, assim, né? De que realmente você sempre conversou muito com ela. Muito. Mesmo ela não entendendo, ou mesmo ela nem falando, você passava essa segurança, não só no sentido assim, eu estou aqui, pode contar comigo, mas vamos conversar sobre tudo, né? O diálogo, a abertura. Muita gente falava assim, você trata ela como um adulto. Eu falei, eu sempre tratei as crianças assim, eu nunca tive essa relação meio tati-bitati. Tipo, e tem tatia. É verdade. Você falou normal, você falava nesse tom, assim, né? Ela não quer sentar, Sasha. Exato. Deixa para eu... Senta lá, Cláudia. É, deixa outra pessoa sentar. Não faz isso, não fala isso. Exato. Eu sempre falei com a Sasha, absolutamente tudo. Inclusive, quando ela tinha pouca idade, as professoras falavam, alguém já falou sobre esse assunto? Ela me olhava como, tipo, não fala o que você já falou. É que ela não queria estar à frente das amigas, sabe? Para desbloquear o troféu agora, que você está dando muito bem, vamos falar de... Agilidade. Só faltou isso. Posso jogar um tapão com você? Já jogou tapão? Já. O que essa mulher não fez? Já jogou tapão? Olha, eu vou dar pra chucha. Então é isso. A gente vai contando aqui, ó. Ai, sai você. Dois. Tá. Dois. Três. Quatro. Peraí. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Valete. Doze. Rei. Dama, rei. Ai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Meu perigo. Deis. Não, tu não vai me ganhar. Não, não, não. Léo. Vai. Correquente de crueldade. Ela falou tu não vai me ganhar. Dois. Três. Quatro. Vai. Ai. Dois. Três. Gente, queira do caralho agora, quer ver? Cinco. Seis. Seis. Oito. Nove. Dez. Valete. Vai, xixinha, dama. Vai, vai, vai. Dama, pode dar. Rei. Ai. É. Dois. Esse é oito. Depois do mais é o dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quero dar o sete. Cadê o oito? Nove. Dez. Galete. Dez. Dama. Ó, ó. Fui eu, fui eu, fui eu. Olha ali. Não, tem quatro meus e um seu aqui só. Olha meu dedo embaixo. Não vale. Vai ter que continuar. Vai ter que continuar. Não, peraí. Dois a um. Vai. Agora. Quem vai essa, leva. Dois. Isso aqui. Dois. Três. Quatro. Quatro. Olha ela começando. Dois. Cinco. Toma. Vai, leva. Não. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Oito. Vai, leva. Acabou, acabou. Gente, ela cortou a carta. Quem chamou a Xuxa, gente? Quem disse? Olha aqui. Pelo amor de Deus, ela cortou uma carta. Ai, tô exausta. Sério. Tinha um monte. Acabou, tá? Muito obrigada. Vamos fazer mais. Vamos fazer um monte todo. Ela quer mais. Ela quer mais basquete. Ela quer mais tapão. Você falou agora uma expressão. A frente do tempo. É inevitável que ela seja a frente do tempo dela com a mãe que ela tem. Você também acha que herdou isso da sua mãe? Em algum sentido, a sua mãe te deu isso como herança, como legado? Ah, eu acho que sim, Fê. Aonde, assim? Em que lugar? Ser uma mulher com personalidade? Que ia contra os padrões da época? Posso contar duas histórias só? Por favor. Então, uma delas foi quando eu resolvi ser modelo, que todo mundo disse, ah, ela vai engravidar, ela vai se drogar, ela vai se prostituir. Aí minha mãe olhou, viu todo mundo falando aquilo. Daí ela disse assim, você quer ser modelo, Xuxa? Eu falei, quero. Aí ela olhou pras pessoas e disse, olha, se ela se prostituir, eu vou cuidar dela. Se ela se drogar, eu vou cuidar dela. Se ela engravidar, eu vou cuidar do filho dela. Daí ela olhou pra mim e falou assim, mas eu sei a filha que eu tenho, eu sei que ela não vai fazer nada disso. E aí, o que aconteceu? Eu, como modelo, eu não queria decepcionar minha mãe. Então, cada vez que surgia alguma situação desagradável, eu falava, não posso decepcionar minha mãe, que ela disse que ela sabe a filha que tem. E quando eu era bem pequena, eu devia ter meus 11 anos de idade, ou seja, isso deve ter acontecido em 74, 75, mais ou menos. Tinha um amigo meu que falou assim, ai, a Xuxa é tão bonita, não sei o que. E aí a minha mãe falou, depois da Xuxa, eu tive gêmeos, dois meninos que morreram. Aí o menino falou assim, ai, dona Alda, já pensou? Dois meninos igual a Xuxa, um de cada lado, ai, me apertando. Ai, dona Alda, e se um deles fosse gay, o que a senhora ia fazer? A minha mãe falou, ai, eu ia pintar o quarto de arco-íris, eu ia botar ele de roupinha rosa, o que ele quisesse. E eu olhei praquilo, então, quer dizer, pra você ter noção do que que era a minha mãe, numa época, a gente tá falando, em 1970 e tanto. Sim. E uma pessoa que ia ser freira, uma pessoa que morreu evangélica, uma pessoa que respeitava todas as religiões e tudo, mas ela respeitava as pessoas, as diferenças. E ela me passou muito isso, tanto é que eu, sem querer, eu levantei essas bandeiras sem levantar as bandeiras. Nem sabia que tinha bandeira, eu já tava levantando. Sim, exato. Entendeu? Nem sabia que tinha caldo, eu já tava defendendo. Eu já tava. Eu acho que isso é muito pela minha mãe. Eu acho que, hoje em dia, eu vejo a Sasha falando certas coisas, que também é evangélica e tudo, e ela, mas ela, não que ela levanta a bandeira, mas ela abraça essa bandeira, ela tem muito carinho pelas pessoas, pela diferença das pessoas e tudo mais, seja ela de cor, de, é, o que seja, essa diferença, a Sasha, ela abraça muito, sabe? Não, é consciente, eu tenho uma imagem dela, não conheço, né, assim, pessoalmente, tal, mas eu tenho uma imagem dela que ela é tão consciente a ponto de, beleza, seja religião que ela for, até a religião se começar a confrontar com os princípios dela, ela vai falar, peraí, até, eu vou até aqui, né, eu vou até esse ponto. Ela tem como acreditar em cada coisa, mas nada vai dizer mais do que os princípios e os valores dela. É isso. Eu comecei a ver, eu não ensinei isso pra ela, mas sem querer, como minha mãe, eu acho, sem querer ensinar, eu acabei ensinando. Ou seja, ela convivendo comigo e vendo isso, eu passei valores ou coisas pra ela que eu acho que ela pegou de uma maneira tal, assim, como se fosse realmente tatuado nela, sabe? Ela não faz esforço nenhum pra fazer isso. É porque ela aprendeu com o exemplo visto. É. É uma lição muito maior do que o exemplo falado. É. Isso não tem jeito. Eu não precisei. Você te assimila com a alma. É isso, eu não precisei sentar e falar, vamos conversar, o que que você, sabe? Isso você não lê em livro, você não aprende na sala de aula, você aprende na vida. Eu acho, eu acho que é por aí. Eu tenho certeza que a Sasha vai ser uma boníssima mãe, uma belíssima mãe. Tenho certeza, porque ela acredita nesses valores e nessas coisas, assim, como o amor acima de qualquer coisa, sabe? É muito bacana tudo isso. E sabe que às vezes eu vou fazer assim, agora há pouco tempo que todo mundo tá falando esse negócio, ah, Xuxa não gosta de fazer nada de procedimento estético, mas eu fui fazer umas coisas lá e me deram uma anestesia. Todo mundo da anestesia disse que eu ficava falando, mãe, tudo bem, mãe? Mentira, eu fiquei falando com ela. Caramba, é muito presente na sua vida, né? Tudo. Na sua cabeça, na sua coração. Ela tá sempre, as pessoas até falam, Xuxa, a gente começou a chorar, porque eles começaram com a Samana e eu voltando da cirurgia, eu falava, ah, eu vi minha mãe, que não sei o que eu falava e eu não me lembro. Eu mesmo, claro que viu. Eu, hein? Quem vai dizer que ela é um? Óbvio. Olha aqui, não sei nem o que te dizer. Obrigada, obrigada, obrigada. A vida inteira, obrigada. Seja muito feliz, viu? Amém. Tomara e tomara muito. Estou colocando certo, eu acho. Muito obrigada, tá? Uma vez eu te falei pra você não perder a tua naturalidade. Lembra? Eu lembro disso. É isso. É isso que o mundo precisa, naturalidade, cara. Tá cheio de gente mentirosa, bicho. Não dá. E não dura muito, ó. Mentira não dura. Então seja você, seja natural, que a gente segue. Juntas. Obrigada demais. Chegou o grande momento. Você, com muita maestria, levou o tapão com a sua agilidade, ok? Com muita concentração, você lembrou tudo que tinha nessa estante. E com muito foco, desde o basquete, ela não desistiu. Temos um troféu completo pra Xuxa no Em Pé com o Flamengo Gentil. Puxa. Você é demais, arrasa. Gabaritou o troféu. Pronto. Vamos tirar uma fotinho. Esse foi o Em Pé com o Flamengo Gentil com o Xuxa. Não me imaginei que eu ia dizer isso. Ó, vem muito mais por aí, hein? Não percam os próximos episódios. Enquanto isso, se inscreve, comenta, divulga. Olha aqui, gente, quem tá no canal. Para tudo. Para o mundo que eu quero descer. Mentira, eu quero continuar voando. Se puder, de nave. Quando pousar a nave, eu vou junto com ela de qualquer jeito. Vou aproveitar e mandar um beijo pra minha filha. Te amo, Sachita. E Ju, gostoso, beijo. Ó, Ju, o negócio pegou um pouquinho, Ju. Que sagrado. É um ogro de carado, hein? É, vamos rever algumas cenas aí. Depois a gente chamou o Vá, porque teve um tapa ali que foi meu, não foi dela. Mas tudo bem. E com o ogro romântico e sensível Juno no ouvido dela, ela entende... Tarado. Bem, galera, eu tô aqui pra falar que o programa eu achei que ela pegou pesado em alguns momentos. Só duas pessoas gabaritaram o troféu, hein? É mesmo? É, Chuchu, caiu pesado, entendeu? Ninguém tá cortando cartas aqui, dando um tapa na minha mão. As pessoas não fazem isso quando basquete, três horas. Chamada agora? Eu não fiquei três horas. Não, mentira. Foi duas e meia. E eu fiz apenas dez tentativas e acertei na décima. E ela tá dizendo por aí que foram duas horas e meia. Quase três horas pra eu conseguir fazer minha cesta. Então isso é um absurdo, ela pega pesado. Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Chucha e eu acabei de ficar em pé com a Fernanda Gentil e foi simplesmente delicioso. Eu sou a Chucha e eu acabei de ficar em pé com a Fernanda Gentil